Parou, galera. E aí, tudo bem? Começou. E bora pra mais um episódio do Resident Evil 3 remake. O Carlos acabou de curar a Jill, né? Usou a vacina pra salvar a vida dela. E ela tá por fora do que tá acontecendo em Mercosite. Já é 1º de outubro, ó. Coitada. Dormiu muito tempo. Bora ver o que que vai dar, né? Tem um monte de porta aqui pra abrir. Mas tá cheio de zumbi também. E se não me engano, tem uma magna aqui. Basta ele levar o cosmo no seu coração. Tudo mal. Vamos bater. Despertar o poder. Vambora. A gente tá com o que, caixote, gul? Supera a doida forças pra lutar. Bom dia, Flua do dia. Não. Foi ele, não. Doido mesmo. Ninguém vai dar ouvidos. Vai. A Jill também é. A Jill valentona. E aí, a gente vai nos lugares e abre as portas. Aí a gente vai embora. Porque tem muitos zumbis aqui. Tem muitos zumbis. A gente pode ir direto pra cá, ó. A gente pode voltar. Aí, ó. Começou. Tá vendo? Odeio esses bichos. Eu odeio. Se dá onde que eles tiram aqui, a pessoa não se defende. Eu vou gravar pra mim fazer isso de novo. Agora vocês vão ver. Agora vocês vão ver com quem vocês estão lidando. Vai. Levanta. Olha o outro. Tinha que consegue. Vai. 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 Ainda tenho que me acostumar com o teclado. Eu me confundo toda. Bem. Vai pra lá mesmo. Aqui tem uma caixa, né? Acho que é munição. Isso mesmo, ó. Munição de magnum. Ai, tem uma árvore aqui. Nem viu. Será que apareceu só com a Jill? Não. Deixa eu ver. Vou guardar munição de mague. Qual que espaço a Jill tá, né? Eu não peguei muitos slots lá. Muitas bolsas pra... Pra aumentar espaço. Deixa eu ver se tem coisa aqui. Acho que não tem, não. Não. O Carlos já levou tudo. Não deixou nada. Mentos de tensão. Aqui tem alguma coisa? Tem um cofre aqui, ó. Mas eu não lembro a senha... A senha desse cofre. Parece Nikolai. Vamos ver, vamos ver. Cadê a porta? O apendedor. O apendedor. Ai. Ai. O quarto tá espelhado. Ih, morreu. Vai ter as botas. O que é esse? Negócio de pólvora? Ah, não. Fui, tá a piada. Fui, tá a piada. Deixa eu ver... Tá, é pra cá. Vamos lá. Ah, tá bem. Nossa, ela é mais resistente do que o Carlos? Se fosse o Carlos, já teria morrido, né? Eita, mulher. Os bichos não estão me vendo. Ela me viu, né? Acho que vamos embora, viu? Se quiser que ainda tenha a Magno, né? Mas... Acho que é pra cá, ó. E o outro lado. Uma porta aqui só, a Dilma consegue abrir. Vamos lá. Vamos lá. O bicho não dropa nada, né? Bom, eu vou gravar aqui. Deixa eu tentar guardar alguma coisa, né? Não, aqui no baú, doido. Acho que não tem nada pra Dilma aqui dentro. Bem... Deixa eu ver... Deixa eu ver... Não tem uma porta ali. Se o zumbi deixar eu ir até lá, né? Não valeu a pena não, hein? Não valeu a pena. Duas balas só. Duas balitas só. Nossa senhora. Nossa, esqueci como que pega essa... Esse negócio... Esse negócio... Não lembro se é... Lá de emergência, qual coisa lá, ó. Eu não lembro qual lado que vai. Acho que tinha uma porta por aqui. Será? O bicho está morto, né? Só que tem mais aqui. Tá cheio, né? É, vamos embora. Eles vão pra cada um. É isso que ele lute. Acho que é aqui, ó. É mais difícil achar esse lado, hein? É mais difícil achar esse lado, hein? Mas pra matar zumbi... Cadê? Os zumbis são The Flash. Eu já vi, né? Tem que olhar no mapa, né? O paria tem um item. Mas eu quero... Vou do lado aqui, ó. Vai pro mesmo canto. Eu quero ir pra cá, ó. Para aqui. Vou pegar até aqui, ó. Quero que 30 minutos. Toca. Que seriously? Tem que ir pra cá! Só que vai se sobreviver com a gente! A gente carinha de fatalidade. Munição tem. Agora a arma que é bom, nada. Tem um poço de enfermagem lá embaixo. Tá cheio de bicho. Deixa eu ver se é por aqui. Aqui é a outra parte onde eu tava, né? Nossa, que agonia esses bichos, viu? Sai pra lá. Ih, descartou já isso daqui. Tem um pobre aqui? Aqui dentro? Agora a Maggie não quer bom, nada. Cobertura, só de registro. Aqui é o Carlos. O Carlos não faz isso. Sacanagem. Que sacanagem. Tudo isso por causa da Maggie, não. E agora? Agora a gente pode sair daqui, né? Tchurim, tchurim, tchurim. Tchurim, tchurim. Tchurim, tchurim. Tchurim, tchurim. Vou jogar essas minhas curas, a única cura que eu tinha Eu vou guardar a magno Vou ficar o resto da vida aí fingindo Vai ficar fingindo E tem um puzzle chato aqui, não tem? E vai ter um monte de inimigo Falo que eu me lembre Falo que eu me lembre A parte do Nicolai, eu acho Tem alguma coisa aqui? Não tem nem pressa, né? Os caminhões da Umbrella Pois é, né? Ninguém nunca percebeu essa passagem Ninguém nunca viu Ah, é espaço, olha Nossa, até que enfim, vai um espaçozinho Deixa eu ver o que mais tem nessa sala Além dela morte Vamos gravar, né? Vamos gravar Musiquita clássica Então é isso, gente Essa foi a gameplay de hoje Espero que vocês tenham gostado Conseguimos encontrar a magno Foi difícil, hein? Uma quebra-cabeça Já tinha esquecido como que pegava Não esqueçam de deixar o like para nós E se inscrever no canal também Ativar o sininho Para não perder nenhum conteúdo Visitar a minha lojinha também ManiacaStory Tem vários produtos lá Tem camisetas, action figures Tem canecas também Bora lá fazer umas comprinhas E é isso, gente Até mais Maniaca por Games É nós, esse Uhul